Bom galera, a chuva deu um tempo, mas tá chovendo, deu um tempo, tá choviscando, mas eu não tô conseguindo fazer a gravação, né? Eu já saí de Monte Alegre já, vou começar agora uma subida, uma altimetria de 1135 metros. Eu vou começar essa altimetria, então eu vou aproveitar pra comer alguma coisa, aqui e depois seguir. Com a senha de caju, então eu quero aproveitar, que eu acredito que vai ser essa subida aqui. Peguei uma subidona pra trás, só que a subidona principal eu acredito que vai começar agora. 1135 de altimetria e eu vou descer depois pra 937, pra Serra Negra. 1235 de altimetria e eu vou descer depois pra cá. 1235 de altimetria e eu vou descer depois pra cá. 12 pigas. 1431 de altimetria e eu vou descer depois. Do� так, 1435 de altimetria e eu vou intercer depois da energia, subir o subidão. Perdi um cajado Perdi não Esqueci, mas arrumei o outro Fundamental, cajado é fundamental Na entrada ali Depois que eu saí do asfalto Marcava 14 quilômetros Pra chegar Em Serra Negra De lá que eu vi o Tibeteiro também Igual diz o Igual diz o Meu amigo amador Se for pra você parar e não esquentar Então nem para Já que vai parar Para, senta Já que vai parar Para, senta e distante um pouco Parar pra ficar em pé Caminho pro interior Indo pra terceira cidade São 18 se eu não me engano Vai dar e jogar fora depois Comer uma bananinha Agora pôr no bolso Vamos precisar ficar tirando a voltilha Baraninha servida Eu não posso esquecer o cajado aí Agora Porque agora é subida 1135 1135 Agora é Vamos ver que horas são E continuar São meio-dia e 13 14 km Acredito que Vamos ver que horas são Agora vamos tentar subida Agora Então vai ser mais um pouquinho devagar Mais 14 km Agora vamos por uns 12 km 12 para 13 km 12 para 11,5 km Que falta Vamos por aí Coisa de umas 2 horas De caminhada 2 horas e meia É Acredito que deu uma parada Passando aqui na fazenda São Joaquim Estou vendo a entrada Aqui um certo ponto Quando está assim Chovendo Está molhado Eu preciso andar assim No meio da Da estrada Porque o canto Ele tem um decrive Né Não dá pra ver Ele tem um decrive E conforme a gente vai andando Se a gente for muito pro canto Igual vem um carro Se a gente for muito pro canto Acaba escorregando Ajunto o tênis liso E E essa caída lisa também A gente começa A escorregar Então a gente vai Andando no meio do caminho Da estrada A volta e meia Vem um carro E você vai Alguns pontos Vai Mais que regando Então aqui Eu acredito Que a gente vai começar A subir Né Eu acredito Que a gente Vai começar A subir Essa serra aí Ai Jesus Da chuva E quando A chuva Deu uma Cessada Né Eles Olha o monte Ou tem alguma Prontagem Alguma coisa Que eles gostam Ai Será que aqui é grande Também Sei que tem alguma coisa Que eles gostam Basta Que eles gostam Tchau 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 O que é isso? Aqui, eu acredito que aqui começou a subida. Eu já venho subindo já, mas acredito que por aqui ela fica mais íngreme. Vamos seguir. Olha, está vendo? Aqui que eu falo, está vendo? Tem ponto que eu tenho que colocar o cajado do lado para ele não ir. Tipo, eu põe o cajado do lado aqui para não escorregar para o lado. Aqui. Aqui. Mais um traquinho aqui do caminho. Iniciar o novo caminho assusta, mas depois de cada passo percorrido, percebemos como era perigoso permanecer parado. O carro roubeu o benigno. É. Vamos subindo. Vamos subir o cajado do cajado. Olha. O carro vai passar. Sente o céu azul. O que é isso? Lixeira Eu pensei que era um banco Já pensei também, é muito alto para ser um banco Pensei, é muito alto para ser um banco Mas é lixeira Você vai saber qual seria A tecnologia por trás Então é isso, subindo, subindo, subindo Vamos subir o que tem que subir Bairro Godoy Santa Luzia Caminho No interior Santa Luzia, Santa Lúcia Santa Luzia Bairro Godoy Então eu vou subir Aqui Estava falando que esse meu Esse meu Essa minha capa de chuva Ela já rasgou Tudo A touca Rasgou aqui a parte de baixo Tinha um rasginho A metrô rasgou E agora Vamos subindo Vamos subindo Devagar Esse aqui é o pinhão Esse aqui é o pinhão Ou falso pinhão Está vazio Tem o falso pinhão É assim que me falaram Que tem o falso pinhão Olha aí É a subida que você queria Então Nós chegamos Olha o subidão aí Vamos subindo Subindo Olha isso Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Daqui a pouco eu tenho que guardar de novo o celular Porque a chuva começou a apertar O vidro que eu vou passar ali Lembrando as subidas Do caminho da fé Vamos subindo Vamos subindo aqui E vendo a subidona indo pra lá Vamos que vamos Uma capelinha aqui No meio da subidona pra Proteger o peregrino Falei minha garota Subida viu Aí a gente lembra do caminho da fé Não sei o que era Não Eram duas aves Que tipo de aves eu não sei Só sei que Eras correram ali Que chegaram da Bater na seca Olha aí A margem tá meio embaçada Só que o carro é da chuva Mas ia acreditar em ti mesmo Você consegue fazer isso Você pode fazer qualquer coisa acontecer Guete